Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch, então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco Baltar. Pra você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. O craque é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original ao site da GVG Mall. Links na descrição. Isso aqui era uma biblioteca, né? Bebida e comida não permitido é... Toda a biblioteca é assim. Com aqueles bibliotecários chatos. Que acha que alguém liga para o livro deles. Fungindo. Fui. T까 que ver o que está lá. Alguém desarmou essa lugar. Tem algo lá atrás. Acho que eu vejo uma cama. Acho que temos uma espada? O que está acontecendo aqui? Você está certeza? Sim, ninguém mais vai se torcer com essa coisa. Mas por que ele esconderia do meu? Eugenie Linden Definitivamente o lugar de Eugene. Ele era uma pão de fogo? Ele está trabalhando com Tommy. Ele era um fighter fly, mano. Eu não tinha ideia. Sim. Eles se tornaram em alguma coisa realmente escuro. Como o que? Ele disse que ele tirou um ponto de check-point no Denver QZ. Matou três soldados. E dois civilios. Jesus. Ele também me disse que ele e Tommy torturou um grande general general federal. Eu não sei. Eu não gosto de Tommy fazer isso. Ele poderia fazer pior. O que você quer dizer? Ele e Joel fizeram muito para sobreviver após a avaliação. Eugenie mantinha contato com outros devagar alunos. Ele ficou saindo de mim. É do Joel? Não. Ele teria... Não. Ele teria me contado. Não. 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 Eu vejo como bebê. Tommy e Eugene. Mais uma carta. Eugene, volte para casa, por favor. E o Eugene era um cara muito querido, né, pelo jeito. Os vagalomes querem salvar o mundo, por mim que salvem. Que corram atrás do exército, dos políticos, que inventem uma vacina para salvar a humanidade. Talvez um dia a gente veja as fantasias dele darem frutos, mas, enquanto isso, eu preciso colocar a nossa filha em primeiro lugar. Os vagalomes conseguem se virar sem você, a sua filha não. Ela vive me perguntando quando é que você vai voltar. Não dá mais para mentir para ela, eu sinto sua falta, mas não sei se dá para aguentar muito mais. Volta para casa. Por favor, a gente te ama. Claire Caraca, o Dini tinha mó cabelão, né. Ok, found the generator. Ah, isso é melhor. Oh, wow. Impressivo, Benji, Jean. Eu acho que você poderia modificar a sua arma com essa ferramenta. Oh, olá. Ellie, olha o pão. Tem mais coisas lá embaixo. Você vê a caminho abaixo? Não aqui. Excel Spark, Lauren Foucault. Lauren Foucault. Lauren Foucault. Lauren Foucault. Céu do Spark. 3dc 100, força 20, afiliação Spark. Nascido com uma mente brilhante, mas prejudicado por diversas aflições físicas, Lauren Foucault cresceu em hospitais. Após receber seu doutorado aos 15 anos, ele desenvolveu uma cura para a própria doença genética rara. Minhas patentes fizeram dele um multimilionário da noite para o dia. Em poucos anos, os milhões se tornaram bilhões e ele engareou o capital para edificar seu império científico e tecnológico, o Spark, com liberdade para buscar conhecimento e progresso a qualquer custo. Dizem as mais línguas que Spark bolou métodos para desenvolver superpoderes específicos em recém-nascidos, mas Foucault nega essas acusações absurdas. L3, dica. Ah, então era para cá. Caraca, eu juro que eu olhei para cá e vi, e não vi uma estante ali, eu vi que era tipo um negócio de madeira na parede. Vamos lá. O que ele tem lá embaixo? É obviamente um jardim de sexo. É por isso que ele não te contou sobre isso. Eu espero que seja um jardim de sexo. Por sua parte dele. Ele estava tão solucionado, cara. É provavelmente só uma TV gigante que ele não quer compartilhar. Uma TV gigante. Caraca. Caraca. É a casa do monarque. É a casa do monarque. É muito. Olha o selo triple E aí, ó. Caralho. O cara era mó maconheiro solitário, mano. O cara era mó maconheiro solitário. Oh, meu Deus, ele era tão inteligente. Valeu aí, Matheus Math. Valeu aí, hein, galera. Quem tá vendendo o Prime hoje já tá participando do sorteio do Ghost of Tsushima, hein. Pra todo mundo que tiver como Prime ativo no dia do lançamento do jogo. O que é esse palmito? Eu não sei. 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 Estou caindo por um tempo, certo? Totalmente caído. Elas deixaram a porta aberta lá, né? Posso te perguntar uma pergunta? Eu não sei, pode? A escala de 1 a 10. 1. Like, absolute trash E 10. Being... Life altering. Como a gente... Enquilizar a moeda de ontem sombret? Por que ainda estamos falando sobre isso? Você disse que era um erro. Eu disse isso? O que você está fazendo? Eu pedi para você dar um abraço? Eu não sei. Eu dico uma 6. Uma 6? Uma 6. Uma 6. Ok. Sim, mas 6. Oh, o que? Eu quero saber como você seria. Eu não acho que você seria. Você é infuriado. Você conheceu você? Você faz eu querer voltar para fora para o deserto. Eu não quero parar de você. Isso deve ser melhor do que a 6. Eu não quero parar de ser. É isso porque você serve para tudo. Porque eu, eu não quero saber como você pode parar para você. Eu não quero perceber, mas, porém, eu vou dormir. Sua mulher era para a sua prova. Eu não quero saber. Vamos lá. Ela era de Deus. Ok, onde estão eles? Great Infected Great Infected Tem um Infected ali né Caralho 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 continuation Just keeps going Não tem nada a fazer. Ok, ok, eu estou aqui. O que é isso? Ae! 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 Não sei por onde está aqui, cara! Ae! 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 Vist. Peguei meu αμα, não. ��! Ok. Não! 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 Ah! 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 é ele cara Caralho, oh xiii I reckon we go out the back, we can make a break for the lodge I ain't got a better idea Hey, you got a gun? Yeah Well, I hope you're a good shot, keep up with us We gotta warn everyone, come back with a clean up crew We gotta live through this first Caralho, animal, man We gotta move! To the door! How'd I go? No! The door ain't gonna hold him for long We need to hurry Up there, the window! That's our way out! You see a way up there? Here, use this! Hey, girl! Give us a hand with this thing! Push it up under the cart! They're getting inside I'll get the Godzilla to the window You two keep those infected Okay Damn, this thing is heavy Oh! Goddammit! Move! Flicker! Get this thing off of me! Help me! Take my hide there You need me to take over? I got it! Just keep those infected away! Look out! Tommy! I'm running low! You just need another minute! Alright! Almost there! I got it! I got it! Come on! Go on! Go! Hurry! I got you! Take close to us! Where are we going? It's this one! Come on! Everywhere! No! No! Go on! Slow down! Head for those doors! Move here! Let's go! Hey! I'm Tommy! That's Joe! What's your name? Abby! 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 Are you okay? Yeah! You gotta hold! We gotta go back! We're gonna outrun them all the way to Jackson! We need to barricade that door! Tommy! We cannot stay here! The horses ain't making it all that way! My friends! My friends are at a mansion just north of here! It's fenced in! We have the whole perimeter secure! It's a ballroom place! I can work! Alright! I'll get the door! Alright! You can ride with me! Come on! Come on! Hold on tight! O que que é isso, maluco? Ih, caralho! Ih, caralho! Quando eu era 12, eu encontrei um skateboard Uh oh! E... Eu tento entrar nisso E ele saiu direto de dentro de mim Espera, como você conseguiu o skate? Eu caí no meu cacete Eu tento entrar nisso Ok... Um... O que é? Eu tento entrar nisso Por que? Uh... To cover a bite mark? Right here. I got jumped by an infected when I was 14. And... Turns out I'm... Immune, so... It healed with a ring of... Fucked up teeth marks and cysts and... Ow! Fuck you. What? Hey! I told you a real fucking story. I did tell you a real fucking story. Oh, you want a bite mark? What? Did you hear that? Jesse? Just stay there, okay? Are you okay? Just... What's going on? What? Just turn around! What are you doing? Are you kidding me? You're supposed to be on patrol. There's a blizzard outside. Is that weed? Why are you here? People are counting on you, you get that? What we do matters. Well then why aren't you at the fucking lookout? Because Tommy and Joel didn't show up. What do you mean? We waited for them for an hour. I was looking for their horses when I saw lights. Maybe they just went back to town. Without being replaced. No way. How much of their region have you covered? Not much. Then we split up. Go at it from different sides. And we can cover the whole thing in a few hours. I don't like you riding solo. We don't know what's out there. Exactly. What if they need help? Okay. I'll head west. Dina can take south. And you come from the east. But be smart about it, yeah? Yeah. Come on! Come on! Push, 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 push! Come on! Take your bullets! Let's get inside! I scared us. I know. How are you guys doing? We're good. Thanks. Yeah. I talked to you for a minute. You want to get those saddles off? No, no. It's all right. We'll just ride out the storm. Get out here. Oh, God. Any brushes or a towel or anything? You were nothing lucky. You have no idea. Don't get electricity in here. Where the fuck have you been? There are solar panels on the river. And with these people. How long have you all been here? Since yesterday. Yesterday. Yep. What are you all doing out this way? Just passing through. You two live nearby? We do. A few hours down the hill. You all should come back with us. Restock before we head out. Appreciate it. I'm Mel, by the way. Tommy. This is my brother. Joe. They look like you heard of us or something. Because they have. No! Get the other one! Nora? All clear? He's out. Put him against the wall. Don't call me. Get off me. Get off me! He's out. Caralco! Hell. Get the mother. Joe. Miller. Quem é você? Eu acho... Por que não dê-la qualquer conversa que você recebeu? Fale com isso. O que é isso? Caralho, eu acho que porra... Caralho! Caralho! Clear out! Caralho! 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 S***. Como eu vou chegar lá? Ok, certo. Caralho! Ela vai sozinha! Puta que me pariu! Vamos lá. Vamos lá. Por favor, fique bem. Ok. Joel? Tommy? Vamos lá. Vamos lá. O que é? Fala. Fala. Ok Caralho, mas que porra, maluco Ah, lá está Joel? Tommy? Caralho, você vai gritando, é para você andar mesmo, né? Não é? Não é? Não é? Não é? De onde vem isso? Caralho, maluco! Joel? Caralho! Tem que pegar mais munição. Ah! 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 F****** morrer! O que está acontecendo? Deixe ele ir! Quem é isso? Deixe ele ir! Por que você não põe para fora? Você não acha que alguém vai aparecer? O que o que você quer dizer? Nós temos que sair daqui, ou toda a cidade está em cima de nós. Você está terminando. Você quer o que eu quero, certo? Enda. Agora. Joel... Get up! Joel, f****** get up! PLEASE STOP! PLEASE DON'T... Joel, PLEASE GET UP! NOOOOO! Elf... Elf! Vou querer as oci tui! Eu veni a chuig… Elf! Elf. Elf! Ah! 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 Oh my God. Ellie? Ellie. I'm sorry. Jessie! They're down here! No... So... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, que bizarro, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Não, as renovações são manuais, cara. Cara... Caralho, doideira, né? Caralho, que porra. Que porra, maluco. Caralho, doideira. Caralho. Caralho, doideira, né? Caralho, doideira. É... A car, a horse, or something. Ok. This makes getting to Seattle a lot harder. Then it's gonna be harder. You can still change your mind, you know? I know. Just don't want you to feel like you have to. Ellie... You go. I go. End of story. You need to get your backpack. I hit it by the Eastkates. I figured we want to slip out that way. Caralho, filha da puta, né, cara? Caralho. 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 O que você precisa? O que você precisa, eu posso ir pegar ela. Eu quero fazer isso. Ok. Eu estou bem. Vamos. Eu vou ficar aqui fora. Obrigado. Caralho, amor. Que porra, cara. Caralho. Eu vou ficar aqui fora. Dino, eu acho. Foi um bom dia. Gigante do passado. Caralho. Caralho. Mas que porra, cara. Eu vou ficar aqui fora. Amém. 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 Valeu aí Placido NB. Lembrando a galera que quem virar Prime aí já vai tá participando do sorteio do Ghost of Tsushima, hein. Então tem que tá com o Prime ativo dia 17 de julho. A foto do Joel com o Capim, né. Caralho que... Caralho, maluco. Caralho. 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 Caralho Caralho, sabe que esse Sally Young aqui É uma zoeira com Zoeira não, né Com o Neil Young Tem um álbum do Neil Young Que é igual a essa capa aqui Só não lembro exatamente qual Caralho, mas que porra, cara Eles pegam as capas dos álbuns, né E mudam desde o primeiro Pra fazer referência Ainda mais que o jogo Tem muita referência de música Folk, né E country E aí E aí E aí Tudo bem? Todas as promessas ao pôr do sol Falei sério como não o resto Essa era a música, né, André? Então me diz que o nome dela é Hebe O Diogo gostava de cavalo, né? Caralho, mano Tipo assim, foda O nego fica revoltado com a história Nossa, que cagaram A história, caralho A história do jogo é a história do jogo, cara A história dos caras que criaram Os caras pensaram nisso tudo, né? Com certeza eles tinham isso Preparado desde o início, né? Maria Eu estou indo para Seattle Eu gostaria que eu pudesse ir, mas eu não Eu tenho que trazer essas pessoas à justiça Elie vai tentar tentar me apoiar, mas para ela Take a arma, lock up the horses Maybe lock ela Buy me some time so I can end this Love you always Tommy He's gonna get himself killed He should've taken me with him You should've given us a group to go after those fuckers I wish I could You're gonna try to lock me up? I'd prefer that you stay That's not gonna fucking happen I'd prefer that you stay, but I know you better You going with her? Yeah So you're just gonna sneak out of here? Hmm? Yeah On foot? Yeah I told the stable to let you out with your horse Grab some ammo too Thank you Thank you, Maria Just, uh, do me a favor and bring my dumbass husband home in one piece, please Of course Of course All right Get going, you're You're losing light And the same thing And the same thing One thing you're losing light I wonder if you can grow up board or not? A CIDADE NO BRASIL